A Câmara vai ficar crítica, a Câmara vai ficar torta, a Câmara vai ficar direita, direita, curada! Olha lá, tá vendo? Tá vendo, Satanás? Tá vendo, cara? Quanto mais eu falo, eu não me puxo aqui, meu amor. Aleluia, o meu Deus é maior dele em três meses. Eu não posso falar o nome do diabo, uma vez. Aleluia, fala o nome de Deus, come Satanás três vezes. Porque na briga tem a palavra Satanás e demônio 177 vezes. Mas a palavra Deus na briga vem oito mil vezes. Tua mão vai ficar com sequelas. tua mão não vai ficar com problema porque Deus te leva